Música 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 Eu quero que a senhora se chama E a água fala primeiro que a gente é Você vai conseguir a vida mais pela vida Me vai pensar que você Chegou a tida no final da sala Eu vou acertei no se querer A mão do sol da santa que me deixou Durante a pima Já vai ter um beijo de amanhecer Mas a espécie a sala moveu a vida Na mente nosso quero te querer Traga a paz inteira Que a vida mais linda Quero ouvir um mention chocamera Vem comigo que vai ser legal Quero ouvir um Talkamera de prazer Vem comigo e comer Pai Nichi Vem comigo que vai ser legal Quero ouvir um mention chocamera Vem comigo e comer Vai deixar Vai interro Vai interro Vai interro Amém.